Bem-vindos a Brazum Car. Pra você que se liga na Brazum Car, vem chegando mais um dia de corrida. Olha aí, nosso drone passeando pela Brazum Car e você já se preparando pra torcer pra um dos pilotos que estarão daqui a pouco descendo essa serra surpreendente. É isso aí, Beto Santos, e vocês já estão de olho aí nos quatro modelos que irão participar da corrida de hoje. Olha aí, só carro top, Beto Santos. Só piloto classe A, daqueles que aceleram com tudo. E pra começar, aquele carro amarelo ali é o Chevelle SS67, que vai ser pilotado pelo Tomás Neto de Remédio da Paraíba. Olha aí, um super bus com o carro chegando. É isso aí, o motorzão do Chevelle, mas o segundo piloto é um experiente na pista, o Vavlax de São Paulo. E ele vai pilotar esse Nissan Silvia S14, que tá top, hein? Pintura 100% no JDM, Carlinhos. Ah, Beto Santos, outro japonês chegando, o Toyota GT86, que vai ser pilotado pelo Lincoln, de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Olha aí, pintura linda também, hein? É um vermelho meio cereja, tá bonitão. E pra fechar, esse Ford Mustang com a pintura temática Hot Wheels, Ford Mustang 92, que vai ser pilotado pelo Juan Pereira. Olha aí o Juan chegando. Carlinhos, qual é o primeiro desafio? Primeira dupla a se enfrentar, Tomás Neto e o seu Chevelle SS67, contra o experiente Vavlax e o seu Silvia S14. Pilotos já estão alinhados. Então bora pra primeira descida do dia, pra quem vai sua torcida? E lá vão os dois juntinhos. O Vavlax vai tomando a frente e deu uma fechada no Tomás. E lá vem ele. Uh, Tomás tá ficando. O Vavlax tá acelerando com tudo. Já vem ele pra fazer a curva da delegacia. Deu uma freada aqui, possibilidade. Ih, Tomás tomou. O Carlinhos ia falando que a possibilidade do Tomás chega junto, mas aí o Vavlax acelerando. E o Tomás acabou capotando lá na curva da delegacia. As estatísticas aumentam. O Vavlax não tá nem aí. Chegou e fechou a primeira. Olha aí. 1 a 0 para o Vavlax com seu Silvia S14, Carlinhos. Exatamente. Ele tomou a frente logo na curva do estacionamento e foi abrindo vantagem. Aí a gente viu ele acelerando, mas quando chegou ali na curva da delegacia, ele deu uma freada. E o Tomás acabou tombando. É, se ele tivesse conseguido fazer a curva certinho, ele tinha passado o Vavlax, né? É bem provável, mas como não conseguiu, o Vavlax desceu sozinho a restante da pista e acelerou para a primeira vitória do dia, que bota ele em vantagem nessa primeira semifinal. Enquanto isso, na curva da delegacia... Equipe de resgate auxiliando o Tomás a voltar para o topo da serra com o seu Chevelli SS. Olha aí, já estamos aqui pertinho, a equipe auxiliando ali. Daqui a pouco o veículo vai estar no reboque para subir novamente para o topo da serra, Beto Santos. É isso aí, todo cuidado sendo tomado com Tomás, ó. É um trava-língua. Mas aí o carro já tá no guincho, vai subir. Daqui a pouco o Carlinhos volta lá em cima para acompanhar a largada, né, Carlinhos? Exatamente, daqui a pouco lá no topo da serra novamente. Muito bem, vamos marcar então aqui na nossa tabela vantagem para esse piloto surpreendente e experiente aqui na Serra da Brazuncar. Enquanto isso, nosso drone vai chegando ali onde você já sabe que é o melhor lugar para se conseguir acessórios e rodas para a sua miniatura. Carlinhos, Guilas Custom. Exatamente, Beto Santos, da Guilas Custom, você acha os melhores rodas e melhores acessórios para a sua miniatura. Acompanhe lá no arroba Guilas Custom no Instagram. Chama o Guilherme e peça todas as opções que você tem de acessórios e rodas da Guilas Custom. É isso aí, Carlinhos, e ao lado da nossa cabine aqui também tem a GF Minis. GF Minis é a concessionária de miniaturas aqui na Serra da Brazuncar e no Instagram. Vá lá no Instagram, procurem arroba GF Minis, peça o catálogo e veja todas as miniaturas disponíveis por lá. Pilotos por aqui alinhados para a segunda. Então bora para a segunda vantagem do Vavlax, largaram e ele já acelerou com tudo. Já vai fazer a curva de estacionamento na frente, primeira posição. Olha aí, o Tomás está tentando chegar atrás dele, não está conseguindo. Os dois fazendo a curva da delegacia, o Tomás agora encostou mesmo. Opa, olha aí, os dois passaram numa cratera ali. Também tive essa impressão. Tomás atacando, batendo. Olha aí, o Vavlax agora tenta abrir um pouquinho, vem para a reta final, o Tomás não vai conseguir chegar. Fechou o Vavlax. A segunda e vai para a final de hoje. Tomás chegou logo atrás, mas não deu. A gente vai se despedindo dele. Forte abraço. É isso aí, o Vavlax já deu a cara que ia acelerar com tudo. Já saiu na frente, fez a primeira curva, a curva de estacionamento na frente. Mas depois perdeu uma vantagem ali na curva da delegacia. É, realmente, olha ali. O Tomás encostando no Vavlax. Ali os dois passaram, sei lá que é aquilo ali, mas tudo bem. Aí seguiu e o Tomás batendo no Vavlax. E o Beto Santos querendo narrar a corrida de novo. Olha aí a chegada dos dois. O Vavlax com vantagem. O Tomás chegando. O homem deu uma erradinha na entrada. Os dois deram uma derrapadinha. E pronto. Com esse resultado, a gente vai se despedindo do Tomás. Tomás, muito obrigado por participar. Volte sempre. E aí a gente continua aqui em Beto Santos. É isso aí. Para participar aqui das corridas, você já sabe como é. Dois jeitinhos tranquilaços. Ou você vai lá no arroba Brazumcar no Instagram. Fala com o Léo. E ele vai te mostrar o carro lá. Vai falar com você. Tem esse carro disponível. Tem esse outro. E tem esse outro. Ou você comenta aqui mesmo. Neste vídeo. E aí o Léo vai entrar em contato com você. Para saber qual vai ser o seu veículo. Quais suas peripécias. E como você vai se comportar aqui na Serra da Brazumcar. Exatamente. Cada um vai demonstrar suas habilidades descendo a Serra da Brazumcar. É isso aí. No oferecimento de NMC Minis. GMT, galera das Mini Top. GF Minis. E eles do design. A gente vai acompanhar agora o segundo desafio. Na pista Lincoln. E o seu Toyota GT86. Contra a Ford Mustang do Juan Pereira. Pilotos alinhados. Quem vai se classificar para a final de hoje? Lácaro. E lá vão os dois. O Lincoln está se afastando já na frente. Fez a primeira curva. Ele deu. Chega para lá no Juan. E está abrindo com tudo, Carlinhos. Ah, o Toyota GT está acelerando. Lá vem ele na curva da lanchonete. Lá vem balança de um lado para o outro. Curva do posto de gasolina. Está na tranquilidade agora. Vai fechar a primeira. E conseguir a vantagem, Carlinhos. 1x0 para o Lincoln. Ah, Beto Santos. Desde o início ele já acelerou com tudo. Ela deu uma fechada no Juan. E já fez a curva do estacionamento bem na frente. Na segunda descida. Ele acelerou mais forte ainda. E abriu vantagem. É, mas o Juan não estava muito longe não, né? Até ali ele não estava. Mas aí depois acabou abrindo vantagem o Lincoln. E acabou ficando por ali o Juan. Olha aí, bem depois. Olha aí, bem passou depois da imagem. Ficou lá pela curva da lanchonete, Beto Santos. Está aí, o negócio foi tão rápido que ninguém nem percebeu direito. Ele acabou ficando ali escondidinho na valetinha ali da curva da lanchonete, né, Carlinhos? Positivo, mas a equipe de resgate já está salvando o piloto por ali, hein? Que maravilha! Ah, isso aí, Beto Santos. Que maravilha. É, isso aí. Olha aí os patrocinadores, apoiadores, Beto Santos. Loucura, 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 loucura. Que bem doido. Os pilotos já estão alinhados. Então, bora lá, lembrando que a vantagem é do Lincoln. Bora, largaram. E lá vão os dois lado a lado. E o Juan está ficando para trás. Opa, mas deu. Chega para lá no Lincoln. Jogou ele para fora e lá vem ele. Fez a curva do estacionamento. É só ele finalizar que ele consegue empatar, Carlinhos. É isso aí, ele está vindo com todo cuidado para não dar erro aí, ó. Passando no lanchonete agora, onde ele errou anteriormente. Agora a curva do posto de gasolina, reta final. Ele vai fechar e empatar e forçar a terceira descida entre os dois, Carlinhos. Olha aí o Juan conseguindo manter viva a chama. Positivo, olha aí. Logo no começo ele fez a manaba print. Aquela que o adversário faz o outro dar um 180. E acabou jogando o Lincoln para o lado de fora. Depois disso ele só sequenciou e veio na tranquilidade até o final da pista. É isso aí, ele deu até uma desaceleradinha aí na curva da delegacia. Passou pelo valetão ali. Que está na pista. Que vai ser reformado, hein? Exatamente. E aí, ó. Fechando e empatando. Agora um para ele e um para o Lincoln. Vai forçar a terceira na melhor de três. Enquanto isso, lá no topo da serra... Equipe de resgate no... Ai, meu Deus. Equipe de resgate auxiliando o Lincoln. Daqui a pouco os pilotos vão estar novamente no topo da serra. Para a terceira e última desse duelo entre Lincoln e Juan. Entre Toyota GT86 e Ford Mustang 92. É a versão brasileira Herbert Richards ou Beto Santos? É isso? É mais ou menos isso, Carlinhos. Porque aqui na Brazuncar é emoção. É velocidade. É o melhor do Diecast brasileiro. Tá certo, então. Porque ele realmente não tem nada parecido no Diecast brasileiro. Com a Brazuncar é muito conteúdo para o colecionador e para o colecionismo brasileiro. Exatamente. É disso que eu estou falando. E olha como sempre os nossos parceiros. Detexel Celulares, Berta Azul Custom, Vavlax Garage e Família Pangard. Todo esse pessoal apoiando a Brazuncar. E por aqui os pilotos já estão alinhados. Então bora para a decisão entre esses dois. Largaram! E lá vão eles. E olha aí o Lincoln tá acelerando com tudo. Não deu bobeira dessa vez. Abriu o carro e meio de vantagem e tá com o pé no fundo. Opa, deu uma erradinha, Carlinhos. É, mas ele deu jeito de bloquear o Juan que ficou, hein. Então aumenta as estatísticas na curva da delegacia. E com isso o Lincoln vem para fechar a sua participação nessa semifinal. E opa, o que é isso? Capotou de tudo quanto é jeito, hein. Aquele famoso rolinho no final ali, na reta final. E chega e finaliza a semifinal 2. E vai para a final contra o Vlavax, Carlinhos. É, ele acelerou com tudo aí na saída. Abriu muita vantagem, mas deu uma erradinha antes da entrada na curva da delegacia. Você vai vir aí. Eurou. Achei que o Juan ia passar, hein. Ah, na verdade o Juan que ajudou o Lincoln a ir para a final. Olha aí, ele bateu e deixou o Lincoln seguir. E o Juan acabou morrendo o carro ali na curva da delegacia. E o Lincoln para fechar a segunda, nessa semifinal, né. Fechar a segunda vitória dele e ir para a final contra o Vlavax. Tá certo então. Olha aí, ele chegando. A gente agora então vai se despedindo do Juan, né. Por pouco, o Juan volte sempre aí. Tenta outra vez. Quem sabe na próxima você não consegue desviar e passar rumo à vitória, né Carlinhos? Exatamente, né Juan, vai lá, se prepara, se concentra e depois volta e se inscreva de novo aqui com o Léo, hein. E você, tá curtindo o nosso vídeo? Não se esquece de se inscrever no canal se você já é inscrito. Ativa o sininho, deixa o seu like, faz aquele comentário maloto e, se possível, seja membro. Ajude a Brazuncar a prosseguir sempre com o melhor conteúdo pra você. Tanto Santos por aqui, os dois finalistas já estão lado a lado. Olha eles aí, o Vavlax e o seu Silvia S14. Olha aí, bela pintura. E do outro lado, com o seu Toyota GT86, o Lincoln. Olha aí, Beto Santos, os dois se enfrentarão daqui a pouco, hein. É isso aí, duas super máquinas, dois JDM, né. O Silvia S14 e o Toyota GT86. Positivo, vamos ver quem é o melhor, pilotos, tá ligado. Então, bora pra final, quem você torce, lá caro. Lá vão os dois lado a lado. Opa, o Lincoln bateu em alguma coisa ali, mas segue o Vavlax, tá na frente agora. Opa, perdeu velocidade, o Lincoln tentou, passou por dentro. Olha aqui, ultrapassagem incrível, o Vavlax deu uma bobeira ali. É, ultrapassagem do Lincoln agora pro trecho final. Tá sozinho ele curva no posto de gasolina, deu uma balançada. Nada de rolinhos na pista, chegando e fechando a primeira. Olha aí, o Lincoln colocando vantagem em cima do Vavlax, Carlinhos. Olha o surpreendente, hein. O Vavlax começou muito bem, abriu vantagem na primeira curva, mas depois deu uma erradinha ali, espalhou. Aí ele foi pro lado de fora da pista, o Lincoln acelerou e passou. O Vavlax acabou ficando ali, aumentando as estatísticas na curva da delegacia. Exatamente, com pista livre, o Lincoln fechou, né, vantagem. Vantagem pra ele na grande final de hoje, 1x0, como a gente sempre fala, melhor de 3. Quem vence duas primeiro, leva e agora é a disputa pelo troféu. A equipe de resgate, neste momento, auxiliando o Vavlax e o seu Silvia S15 a retornarem pro topo da Serra da Brazuncar. É, não pode se dar bobeira na Serra da Brazuncar, o Vavlax sabe muito bem disso e acha que agora ele volta com sangue no zóio pra tentar empatar e forçar a terceira, Carlinhos. Hoje tem o veículo já no guincho, daqui a pouco os pilotos lá no topo da Serra da Brazuncar. Carlinhos, você sabia que a Serra da Brazuncar vai passar por uma grande reforma, né? É isso aí, Beto Santos, teremos prédios novos, iluminação e várias outras surpresas aqui na Serra da Brazuncar, hein? É isso aí, Carlinhos, tudo no oferecimento de Creep Diecast, Hot Wheels Radical e Ranel Minis. E você só vai ficar sabendo e vendo tudo isso se você for inscrito no nosso canal, no canal da Brazuncar. Não se esquece, inscreva-se, ativa o sininho, faz seu comentário aí, diz o que você tá achando pra gente. Ali pra fevereiro, mais ou menos, janeiro, fevereiro, a Brazuncar vai estar de cara nova, a grande Serra da Brazuncar. É isso aí, Beto Santos, tudo novo, para você se surpreender, pilotos alinhados. Então bora lá, lembrando que a vantagem é do Lincoln, largaram e lavam os dois, e o Lincoln vai tomando a frente, deu uma balançada. Agora o Valax passou por dentro, deu o troco, o Lincoln vai ficando, Carlinhos. É isso aí, vai parando ali praticamente no mesmo ponto que ele deixou o Valax na outra. O Valax vai aplicando sua vingança, vai descendo agora aí, chegando. Opa, deu uma derrapadinha ali, curva no posto de gasolina, outro drift aqui. Chegou e empatou, tá aí o Valax agora também com três vitórias hoje, Carlinhos. Mas tanto que essa descenda foi praticamente o inverso da anterior, o Lincoln acelerou e perdeu a liderança na primeira curva ali, e depois acabou ficando na curva da delegacia, olha aí. Ele ficou ali na valetinha, se perdeu, enquanto isso o Valax acelerou para a vitória e para o empate. É, positivo, piloto, cabeça limpa, né, tranquilidade total, lá vem ele, sem ninguém na pista, tá suave, né. É, mas deu umas derrapadinhas ali, um drift no final, fecha, empata a final. Agora a gente vai ter a última descida, um confronto final entre esses dois. Equipe de resgate já na curva da delegacia, auxiliando o Lincoln a tirar o seu Toyota GT86 ali da valeta. Olha aí, o nosso guincho já chegando, daqui a pouco os dois para a última de hoje. É, então é isso tudo, se resume a esse momento, o Valax três vitórias, o Lincoln também três vitórias, o Juan foi eliminado na segunda semifinal, o Thomas eliminado na primeira, e agora é o tudo ou nada, Carlinhos. É vencer ou vencer? Positivo, Beto Santos, os dois pilotos fizeram ótimas corridas, a grande final agora foi bem disputada, e a gente vai observar nessa última descida como o destino se inscreve para esses dois. Olha aí o Carlinhos criando um clímax, vai se criando um clima terrível, senhoras e senhores. Haja coração, Beto Santos, os pilotos estão alinhados. Bora lá então, largaram, e lá vão os dois, o Lincoln sai na frente e já deu aquela fechadinha, o Valax tentou colocar por dentro, deu uma errada, o Lincoln vai abrindo, vai na tranquilidade, passou a curva da delegacia, o Valax parece que ficou. Lá vem o Lincoln, curva da lanchonete, lá vai ele para vencer, vamos ver o que vai fazer, chegou, Lincoln na ponta dos dedos chegando, olha o Valax por aí também, mas Lincoln o grande vencedor de hoje, Carlinhos. Positivo, enquanto vocês observam o Valax ainda chegando, o Lincoln dominou desde o começo, olha aí a grande largada, ele já acelerou com tudo, já se posicionou na frente do Valax, deu aquela fechadinha marota, e seguiu para a vitória. Eu até pensei que o Valax ficaria ali na curva da delegacia, mas ele conseguiu passar, mesmo com baixa velocidade, né Carlinhos? Enquanto isso, o Lincoln seguia na frente. É, você pode ver aí que o Valax até acelerou bastante, mas o Lincoln tinha muita vantagem, chegou com tranquilidade, olha aí, agora que o Valax vai passando pelo posto de gasolina, com isso, Lincoln é o grande vencedor de hoje, a gente vai se despedindo do Valax, e a gente sabe que ele sempre está por aqui, né Beto Santos? Exatamente, o nosso grande apoiador Valax, mas o Lincoln é o vitorioso numa corrida surpreendente, dominou bem, acabou perdendo uma ali para o Juan, na primeira fase, mas vence, parabéns Lincoln, muito boa pilotagem, é isso aí, grande campeão do desafio de hoje, Carlinhos. É isso aí Lincoln, parabéns, muito bem, pilotou bastante, grande ultrapassagem, Beto Santos, eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau. Carlinhos, eu vou também me despedindo por aqui, pessoal, não esquece aquele like, o seu comentário, se inscrever no canal, tudo aquilo que você já sabe, hein, semana que vem tem mais corrida, curta tudo aí que a gente traz para você, um forte abraço, fui! Gostou do nosso vídeo? Se inscreve no canal, dá o like, não esquece de compartilhar com os amigos.